Olá, amigos! Estou aqui no preparo de um macarrão super vitaminado, cheio de proteínas. Tem muitas pessoas que não sabem fazer macarrão, né? Então, o primeiro passo, colocar água para ferver. Um litro e meio, mais ou menos, para um pacotinho de 500 gramas. Eu, aqui em casa, eu gosto muito de utilizar o Fidelinho 10, que cozinha rapidinho. Então, água fervendo. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Não muito sal também, tá, gente? Vou colocar mais um pouquinho de sal para cozinhar o macarrão. Um pouquinho de óleo. Um fio de óleo. Esse fio de óleo serve para quê? Para não grudar o macarrão. E agora, eu vou utilizar um pacotinho do Fidelinho 10. Super fácil de fazer esse macarrão. Então, isso aí, ó. O óleo que eu coloco aqui na água é para não grudar o macarrão. E esse macarrão que eu coloquei aqui, ele cozinha bem rápido. Então, é isso aqui, ó. Enquanto ele não se solta, você vai mexendo, porque senão ele pode grudar. Então, você vai mexendo para ele ir soltando e ir cozinhando. Tem gente que não coloca sal na água. Sal não, óleo. Olha só. Misturar, né? Ó. Para que ele não grude. Simples, 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 ó. Então, é isso aqui. Vou deixar cozinhando aqui e apresento para vocês na hora que estiver pronto. Como saber que está pronto, gente? Para quem não sabe o ponto certo do macarrão, tem o teste do azulejo. Você pegar um pedacinho de macarrão e jogar no azulejo. Grudou, está pronto. Então, bora lá esperar cozinhar. Como vocês podem ver, já está cozinhando. Então, não ficou grudado um no outro, ó. Porque se você não colocar o óleo, ele gruda um no outro. Então, olha só. Então, por isso que precisa colocar um pouquinho de óleo na hora de cozinhar. Olha só. Então, agora, super fácil de fazer o macarrão, né, gente? Então, agora, é esperar chegar no ponto e desligar o fogo. E eu apresento para vocês o passo seguinte. Bom, amigos. Está cozido o macarrão, tá? Agora, nós vamos transportar esse macarrão para cá. Não sei se vai dar tudo, mas eu acho que sim. Eita, deu. E agora, nós vamos lavar esse macarrão para que se tire a goma. Assim, fácil, né? E agora, nós vamos fazer o macarrão para que se tire a goma. Misturou toda a goma? Você vai fazer isso. Colocar um pouquinho de óleo. Ó. Misturar. Para ele não grudar. Para na hora que você for temperar, ele ficar soltinho. Pode colocar azeite também, tá, gente? Então, agora, é só esperar para temperar. Pode ser alho e óleo, mas eu vou fazer uma outra receita. Eu vou fazer duas. Eu vou fazer alho e óleo e vou fazer uma outra receita com esse macarrão também. Então, bora lá. É o segundo, segundo, terceiro, quarto, pato, não sei. Bora lá. Bom, amigos. Eu apresentei para vocês como cozinhar o macarrão. Agora, eu vou temperar o meu macarrão. Vou utilizar tomate picadinho, cebola, salsinha, carne de pobre, ou seja, ora por nobres. Bastante quantidade. Dois dentes de alho macerado. Uma colher de chá de orégano. Uma colher de chá de açafrão. Uma colher de chá de colorau. Então, bora lá. Azeite, tá? Então, vamos colocar o alho. Aqui eu já coloquei o azeite. É um azeite que possa ir ao fogo. E agora, vou ligar o meu fogo. Bora lá. Bom, pessoal. Coloquei o alho aqui para dar uma leve dourada com azeite. Não pode deixar o alho ficar muito moreninho, senão ele perde as propriedades, tá? E agora, vamos colocar esses temperinhos aqui. Todos os temperinhos de uma vez só. Vamos misturar isso aqui. Vamos adicionar um pouquinho d'água. Um pinguinho de água apenas. Bem pouquinho. Ai, que cheirinho bom. Só mais um pouquinho. Você vai pingando a água, mas é bem pouquinho, tá, gente? E agora, ora para o nobe. Salsinha, cebolinha. Tomate. Vou baixar esse fogo meu aqui, porque esse fogo meu aqui é violento para a dedéu. Vamos misturar. Não é para cozinhar isso aqui não, tá, gente? Já baixei o fogo. Ó. É isso aqui. Bota o restinho aqui. Deu tomate que ficou. Gente, comendo isso aqui não precisa comer mais nada. Vou botar só mais um pouquinho de água. Como vocês podem ver, ó. A hora bonota fica crua. Não é para cozinhar, não, tá, gente? Vai aumentar um pouquinho o fogo. E agora vamos colocar o macarrão. E vamos fazer essa mistura. O fogo está bem baixinho. O fogo está bem baixinho. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Você vai fazendo. Gente, esse macarrão aqui, macarrão de pobre. Mas, na realidade, é um belo macarrão de milionário. Ó. Então, é isso aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Vou misturar e vou apresentar para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Ok? Bom, amigos, nosso macarrão prontinho. Um macarrão super, super nutritivo. Aqui eu coloquei alguns brotinhos de Oroco Nobres, tá? E olha só como que fica o nosso macarrão. Fica simplesmente maravilhoso com tudo que nós temos direito. Então, pessoal, o macarrão fica uma delícia fazendo dessa forma. E é uma forma super rápida de fazer. Bom, amigos, como eu falei para vocês, é rápido de fazer. Utilizei ervas, né, e temperos, todos com benefícios para o nosso organismo. E o macarrão, embora muitas pessoas não saibam, né, o macarrão possui níveis glicêmicos baixos, o que proporciona ao organismo uma maior sensação de saciedade, enquanto baixa a velocidade da absorção de glicose no sangue. Colabora na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, coronárias, enfim. Comer macarrão é tudo de bom. Então, pessoal, e esse macarrão aqui, ó, simplesmente ficou maravilhoso. Como eu apresentei para vocês, eu só utilizei ervas, né, e temperos que trazem benefícios para a nossa saúde. Então, bora lá consumir esse macarrãozinho, nem que sejam as duas vezes por semana. Gostando, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal, acione o sininho, né. E é isso aí, vamos cuidar da nossa saúde com alimentação saudável, né. Esse macarrão é tudo de bom, gente. Não é para falar, não. Ficou uma delícia. Uma delícia mesmo. Então, vale a pena conferir essa receita e fazer. Vocês vão amar essa receita. Podendo acrescentar também o queijinho parmesão por cima, tá. Eu não acrescentei porque eu não comprei. Então, um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.